Salve, salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nádio Quebrada E hoje galera, eu vou começar aqui direto Da Deluxe The Tales Que é a loja hoje de referência Aqui em Brasília De pintura, troca de pôrro, toda essa onda Então vamos que vamos Solta a vinheta e vamos nessa Chama! Aí ó, de cara aí tem um Camaruzão aqui pra fazer uma Uma vitrificação, mano tá No corre ali pra fazer Olha o brilho desse carro, galera Cê tá doido, filho Vitrificado Cê tá doido É louco, viu aqui Bambubizão tá Ganhando o brilho aí De novo Cê tá doido, né filho Vira nessa evokezona, filho Cê tá doido Nem é diferente, viu Aqui é diferente Cê tá doido, filho Essas rodas aí Gianelli Alta Alta patente, viu Aqui Evoke zona na 24 Não sei se é 24 Não sei se é 24, 22 Maninho Essa roda da evoke Ela é 24 ou ela é 22? 22 22? 22 Porra, parabéns, viu moleque Você Tá de parabéns O carro tá doido, hein Vem, velho Vamos ou não? Só o ouro Atrapalhando os caras aí Pô, perguntar o nome de roda aí Olha aí, velho Louco demais, mano Que carro doido, viu Aí, ó Fuscão também Fuscão massa demais As rodinhas aí Bem diferentes Tá Ganhando a pintura aí Tá todo desmontado aqui dentro Como vocês podem ver Fica indiferente, viu Essa roda do Chevette VX2 Teve uma época Que essa roda Era a Vossen de hoje Tá ligado Era a Hotform de hoje Eu lembro bem Quando a galera Botava muito ela em Golf E bora Esses carros da Volks Nessa linha do Golf Bora aí Eu tinha Eu via muito carro assim Então era um Era uma febre louca VX2 o nome dessa roda Louca demais, demais Ali, ó Tem outra Outra parte da loja Ali Você vê A loja é bem grande Aqui Então são duas São dois galpões Esse aqui que eu tô E aquele lá da frente Faz uns carros mais Originais e tal E é isso Vamos que vamos Aqui, ó Dona da bagunça Já tá aqui, viu Não aparece uma farsa Assim Bota o filtro aí Bota o filtro 1, 2, 3 E? Filtro Chama Ó Aí, ó Evento Que dia? Todo mundo já sabe Que dia é o evento, gente Que dia é o evento? Dia 10 Às 20 horas Lá no Cagó Vou filmar Pensa num esquenta Vai pegar fogo aqui dentro Você tá mandando demais Nos eventos, viu Debra? Parabéns, velho Top demais Esse eu vou ficar quietinho Eu vou Hoje eu vou Vou fazer o marketing Aqui do evento Massa Justo Porque a gente vai estar lá Filmando tudo Vamos Vamos filmar tudo Eu vou subir bem uns 3 De uns 3 carros No som Aí sim Aí Eu gosto É assim Bagunça Vamos ali Vamos ali dentro Para a gente mostrar Aquela saveira ali Nem vou mostrar Muito dela não Porque Olha que linda Isso aqui é do sol Muda até de cor Ela é Laranjado candy Laranjado candy, né? Olha que meletops Você tá doido, Vi Olha aí Ela é Do mesmo dono da Evoque lá Da Evoque lá Que eu filmei Não, a gente vai gravar Fazer um vídeo dela Já tô marcando aqui Com o Bebeto A gente vai fazer um vídeo dela Falando sobre tudo dela Porque Ela é linda, lindíssima O sol dá um efeito Amarelado É um negócio mais lindo É igual aquela Frontier que a gente filmou Que é daqui também, né? Ela muda de cor De acordo com a luz Aí, ó Ela é montadona Ela deboche Carro doido demais Aí tá aí Com uns trenzinhos em cima Que tá fazendo A adaptação no teto Teto solar aqui, ó E é isso aí, velho Vamos que vamos A biché Esse efeito aqui A gente joga O efeito cromado, né? No fundo É o cromo, né? Que ele dá Vocês vêm aqui, ó Aqui de acordo Com a luz Vai pegando Ela vai mudando a cor Vai ficando amarelo Tá vendo? A gente vai fazer O vídeozão dela aí Doido demais Em breve tem vídeo Descarro aí no canal Falando tudo sobre ele Tudo sobre Eu vi lá O Bumblebee O famoso Bumblebee, né? E a vitrificação, né? Que é um negócio Que todo mundo tem que ter no carro, né? Ó, mão olhada Olha aí Olha aí, ó Um espreito, gente Tá na sério Você tá doido? Olha essa vitrine aqui Isso aqui eu acho muito doido, né? Essa vitrine aí, ó Parece que tá numa caixinha de brinquedo Do trem Muito louco Muito louco mesmo Então é isso aí Daqui uns dias o Paulinho vai tá aí ganhando um trato também, né, Débora? Vai Fazer um trato top Vamos fazer um negócio chique dele aí Fazer um... Uma vitrificação, um retoquezinho, vai ficar lindo Isso aí Essa cor é linda, né? Eu achei já bonito É E é de fábrica, né? É de fábrica É uma cor que já vem o polo, né? Ele já saiu da fábrica dessa cor, então Vai vir um trato nele aí Vai dar um trato nele Esquenta! Vai dar uma esquenta pra gente Vamos tá lá, com certeza Então, galera Eu tô aqui na Forte Lúvio de São Ambaia É... O polinho aqui tava vazando um... Água numa pecinha ali Eu acho que todo mundo que tem polo tem esse mesmo problema Então eu trouxe aqui pra tirar esse vazamento Já tá aqui, ó Na mesa de cirurgia É a peça essa aqui, ó Que ele tá mexendo aí, ó Essa peça de alumínio aqui, ó Debaixo, tá vendo ali, ó? É ela mesma ali, ó Isso aí é crônico de polo Todo mundo que tem polo Já teve que trocar isso aí alguma vez na vida É isso Chega ali, ó Na mesa de cirurgia Fazer o tempo Aí, ó Eu comprei essa peça aqui Lá na Comando Que ela não é de alumínio Ela é de plástico Mas ela sustenta o esquema lá de boa E aí já veio Esse tubinho aqui Já com os ourinhos Já com todo o esquema Isso aqui, ó Você tem polo E o polo vaza a água misteriosamente Você não sabe onde é Você pode ter certeza que é bem aqui nessa peça Esse kitzinho aqui, ó Paguei R$63,00 na Comando Barato demais, demais É paralelo, não é original Mas já vai dar um Um up lá no vazamento Não vai vazar mais E aí você precisou Só vir aqui na Fortiluze E aqui trocar Up demais Pega o Fuscão, filho Tanto que tá liso Esse cara Deixa eu maço Para os caras que colocam Esses No Fusco Combina Esses bagageiros Sabe Olha só Tanto que tá Liso, filho Esse Fusco Ó Ele tá doido Ele tá liso demais No interiorzão Grabo Olha a frente Doido, doido, doido O doido é ele Daqui a pouquinho A gente vai se Arrumar lá Para ir para o evento Do esquenta do Mega Drift Já vim deixar no grau Vou dar uma lavada E é isso Próximo vídeo A gente vai Mostrar tudo lá Do esquenta do Mega Drift Tamo junto Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Se não é inscrito ainda Se inscreve no canal E vamos que vamos Isso aqui É nave de quebrada Se inscreve no canal